Luz na frente, paz na guia, Deus que me alunia O Clube do Ouvinte, RU, Nossa Senhora de Guadalupe, traz até você A Pastoral Social da Igreja Temas de Doutrina Social da Igreja Vamos hoje então gravar mais um tema, abortar mais um assunto Dentro ainda desta grande mensagem do Papa No início do ano Para o Dia Mundial da Paz, dia 1º de janeiro Nós já falamos duas vezes desta mensagem Que é muito rica e muito variada Tem muitos aspectos Hoje então vamos abordar mais dois aspectos Na verdade, dois aspectos finais E que nos colocam diante dessa realidade Nesse momento eu estou aqui sozinho Mas quem sabe ainda vou ter depois alguém que vai acompanhar comigo No diálogo sobre esse tema Mas hoje vou ligar com você, meu caro ouvinte E sabendo que há um interesse muito forte Sempre sobre esses temas de doutrina social E ainda mais quando voltados para a construção da paz Que é uma preocupação toda De toda a sociedade Logo também aqui no Brasil Nós que estamos iniciando esse novo ano Nós que estamos com um novo governo Que prometeu Tanto a nível estadual como a nível federal Zelar pela questão da paz Supressão das violências Que estão ainda muito por aí Muitas, muitas Quase uma guerra não declarada Em certas regiões, certos lugares Muita gente sendo ameaçada Tendo medo de sair à noite Nas ruas Então pedir que esta paz Venha também para o Brasil Então, o Papa fala Nesta sua mensagem Sobre um tópico que vamos falar hoje O sexto tópico da sua mensagem Mundial da Paz Para o Dia Mundial da Paz Não há guerra Nem há estratégia do medo Então, como é que vamos construir a paz? Pergunta o Papa Então, a primeira coisa é superarmos A violência Superarmos as guerras E aprender as lições Que estas guerras trazem para nós Assim como também Nós Também Abandonarmos uma estratégia do medo Porque não é incutindo medo Que vamos resolver No fundo Essa questão da paz Claro, os bandidos Devem temer a justiça Mas o povo não deve temer A presença das forças públicas Que estão aí para azalar pela paz Então, o Papa inicia Esta sua reflexão Não há guerra Recordando os 100 anos Celebrados neste último ano 2018 Em novembro Do fim Da primeira guerra mundial Dez mil E dezoito Cem anos Para mil Novecentos e dezoito Em novembro Foi feito o armistício Entre as gruas Duas grandes Alianças Beligerantes As Nações Os impérios Império austro-hungárico E Alemanha Contra As outras nações Em Inglaterra e França E muitas E aí envolvendo milhares Milhões Setenta mil soldados Setenta milhões Perdão Soldados Homens em guerra Foi uma coisa absurda Né? É E Nós sabemos Quanta gente morreu nessa guerra Foram Foram Sete milhões Né? De soldados E milhões de civis Também Que morreram Muitos feridos O Papa Bento XVI Quinto, perdão Bento XV Que na época era o Papa Era o Papa da Paz Ele Chegou a dizer Que era Declarou que Foi uma carnificina Inútil Matava-se dos dois lados E no fim Ninguém Tirou proveito nenhum Dessa guerra Muito pelo contrário Ambos os lados Foram terrivelmente Castigados Com perda De pessoas E de bens E de todas Essas violências Então Não a violência Diz o Papa Fim das guerras Vamos Diz o Papa Jamais Permitir que Uma nova guerra Venha assim Destruir Nem guerras mundiais Também as outras guerras Que são essas guerras Localizadas Né? E segundo estatísticas A AQNUR Alto Comissariado Nações Unidas Para os refugiados Eles dizem que tem Dezessete países Hoje que ainda estão em conflito Onde tem guerras Localizadas Desde a Síria Afeganistão Até também Vários países Da África Na região dos Grandes Lagos No Iêmen No Iêmen do Sul E vários Vários países desses Onde há Guerras locais Sobretudo Né? Entre as forças centrais Contra Por exemplo Numa daquelas regiões Os Grandes Lagos São grupos Bandos armados Que assumiram O controle De um território Onde há muitas riquezas Sobretudo No subsolo E negociaram Isso com Entidades estrangeiras Sobretudo Empresas Né? Em troca De essas empresas Desfinanciarem As suas armas E tal Eles permitem Então A exploração Dessas riquezas O que é uma coisa Terrível Né? Com isso Esse povo Passa Está sob A dominação Dessas milícias Né? E quem está Tirando proveito Ainda por cima São algumas multinacionais Que exploram As riquezas Sobretudo No subsolo Que já então Exploram diamantes E também Muitas vezes Ou petróleo E outros Outros metais Mais raros Ou preciosos Né? Então Essas são as razões Em que Por as quais Há ainda muitas Guerras locais Claro Há também guerras Étnicas Né? Entre grupos Étnicos E guerras Por exemplo No mundo muçulmano Infelizmente ainda Os xiitas E os sunitas Nunca se entenderam Realmente São duas grandes Interpretações Do Alcorão Mas que Podendo conviver Pacificamente Um lado do outro Em certas situações Como na Síria Estão dos dois lados Eles estão Um está de um lado O outro está do outro lado E se combatem E se Querem se excluir Também No Afeganistão E no Paquistão Eles estão Presentes Né? Essas facções Sunitas Contra Xitas Então Vamos pedir a Deus Que realmente Né? O próprio Alá Não queria essas Né? Maomé não queria Guerras Isso aí foi uma coisa Criada Posteriormente E não é muito menos A vontade De Deus Vontade do Pai Celeste Que Os homens Se combatam Isto é Queiram ganhar E afirmar Os seus pretensos Direitos Ou até verdadeiros Direitos Usando a violência E a guerra Né? Então Isto é a primeira coisa Então o Papa diz Devemos aprender Com essas guerras Que Seguentaram O mundo E algumas delas Ainda que estão Acontecendo Hoje E segundo Diz o Papa Também Né? Que Hoje Então mais do que nunca É A terrível Essas guerras Fratricidas Né? É Que a paz Não pode jamais Reduzir-se ao mero equilíbrio De forças Entre o medo A paz não pode ficar Reduzido Diz o Papa Ao equilíbrio De forças E ao medo Né? Manter o outro Sobre ameaça Escrevendo o Papa Significa reduzi-la Ao estado de objeto E negar a sua dignidade Por essa razão Reiteramos Que a escalada Em termos De intimidação Bem como a proliferação Descontrolada De armas São contrárias A moral E a busca De uma verdadeira concórdia Isso aí é muito importante Né? Essa afirmação do Papa Né? É Se põe na contramão De algumas declarações Até De poderosos Chefes do mundo Né? Presidentes Como por exemplo O presidente norte-americano Né? E outros Que tem uma declaração Tem uma linguagem Muito Muito bélica E muito agressiva E que E que Não pretendem Continuar Neste Processo De desmilitarização E muito De desatomização Do mundo Esse processo De Destruir as armas Nucleares E não permitir A construção De novas Né? Né? Isso Já foi Esse acordo Contra O poder Nuclear Já foi contestado Pelo presidente Norte-americano Que vai muito A conta corrente Disso que o Papa Está falando Né? Temos que nos desarmar O terror Exercido Sobre as pessoas Mais vulneráveis Contribui Para O exílio De populações Inteiras A procura De uma terra De paz Isso aí Se vê Nessa história Concreta Em várias Dessas guerras Né? Onde isso Está acontecendo Né? Muitas Levas e levas De refugiados Da Síria Do Afganistão E etc Né? Por causa Desse terror Exercido Sobre pessoas Vulneráveis Não são Sustentáveis Discursos Políticos Que tendem A acusar Os migrantes De todos os males E privar os pobres De suas esperanças E, né? De encontrar Um lugar Tranquilo Para viver Vejam É uma outra Afirmação do Papa Eu creio que essa Afirmação também Hoje, né? Questiona Certas políticas De estados, né? Que se dizem Contra os migrantes, né? A Europa está se fechando Cada vez mais A receber migrantes Ainda nesse Natal O Papa pedia Que recebessem Migrantes Que estavam lá Provisoriamente Em Malta Esperando Alguém Algum país Que os recebesse Parece que eram 39 Migrantes Que estavam aí Foram resgatados Por grupos humanitários Que estavam se afogando No Mediterrâneo E agora ninguém Quer recebê-los, né? Então A acusação Que também Um presidente Né? Um desses grandes Países fez É que os migrantes Né? Causam muitos males Né? E neles Muitos deles São bandidos São não sei o que Eu duvido, né? Eu creio que até Os migrantes Em geral São pessoas Né? Que não só Procuram evitar Qualquer conduta Que seja Contrária A convivência pacífica Como são pessoas Normais Então Claro que Um outro deles Pode Fazer até Alguma coisa Que está errada Mas não se deve Generalizar E muito menos Controlar Chamar Acusar Os migrantes De todos os males Que ocorram Por exemplo Nos Estados Unidos Ou então Em outros países Do mundo Então Dizendo o Papa Ao contrário Deve-se reafirmar Que a paz Se baseia no respeito Por toda a pessoa Independentemente Da sua história No respeito Pelo direito E pelo bem comum Pela criação Que nos é Confiada E pela riqueza moral Transmitida Pelas gerações passadas Esses são os grandes recursos Para construirmos a paz O respeito Pelo direito de cada um E pelo bem comum O respeito Pela criação Pela natureza E o respeito Pela riqueza moral Transmitida Pelas gerações passadas Diz o Papa Nosso pensamento Continua ainda Essa mensagem do Papa Detém-se ainda Ainda de modo particular Nas crianças Que vivem em zonas Atuais de conflito E em todos aqueles Que se esforçam Porque a vida E os seus direitos Sejam protegidos Então Aqui é um apelo Do Papa A favor das crianças Ele continua Escrevendo aqui Uma em cada seis crianças No mundo Hoje sofre Com a violência Da guerra Ou pelas suas consequências Quando não é requisitado Para se tornar Ela própria Soldado Ou refém Dos grupos armados São as crianças Armadas Pela guerrilha Em alguns lugares Da África Sobretudo O testemunho Daqueles que trabalham Para defender A dignidade E o respeito Das crianças É extremamente precioso Para o futuro Da humanidade Então o Papa Aqui Conclui essa parte Aqui sobre A guerra E a estratégia Do medo Apelando A favor Das crianças Que já são vítimas Todas essas situações De guerra Quem mais sofre São as crianças E tem muita criança Mesmo da Síria Teve crianças Cujos pais morreram E elas saíram por aí Vagando E aproveitavam Qualquer barco Qualquer transporte Para vir Para a Europa Então na Europa Foram centenas Milhares de crianças Que apareceram Primeiro na ilha De Lesbos Lá na Grécia Depois em outros países E aí Quem é que ia acolher Uma criança assim Então eles ficavam Assim Sem saber Mas aí o Papa Faz um apelo Recebam essas crianças Uma entre cada seis Crianças No mundo Sofre de violência Da guerra Ou pelas suas consequências Então é terrível isso As vítimas inocentes Sobretudo dessas crianças É importante Que elas possam Não só poder Encontrar um lugar Tranquilo para viver Serem acolhidas Reencontrar um afeto Uma família Que os adote E assim Eles poderem reconstruir As suas vidas Ficará sempre Aquela marca Sim Mas ela poderá ser De algum modo Superada E integrada Se houver Realmente Este gesto Generoso De acolhida E sobretudo Então de adoção Dessa criança Por alguma outra Família Que os receba Então é bonito Que garantam a paz Que garantam a segurança Pública E que garantam que as pessoas Tenham o direito De ir e vir Sem correrem o risco De sofrer danos pessoais Danos morais Ou danos no seu patrimônio E agora E agora a última parte Quer dizer por isso Então o Papa fala Aqui citando o seu antecessor O Papa São João XXIII Na sua encíclica Pátio Minterso Que essa Paz Que nós queremos Um grande projeto De paz Que Se construiu no mundo Depois da segunda guerra Nós falávamos antes Da primeira guerra mundial A segunda guerra Foi tão Até mais mortífera Que a primeira E ela foi então De 39 a 45 Mas no final Desta terrível Segunda guerra mundial Queira Deus A última grande guerra mundial Que nós tenhamos Que viver aqui Nesse mundo Haverá outras guerras Certamente Mas Então Aí Em 48 Em 1948 Finalmente As nações Puseram de acordo Para Escrever Uma carta De direitos humanos Declaração universal Dos direitos humanos Como Uma declaração De que agora O mundo quer trabalhar As nações Querem trabalhar Os povos Querem trabalhar Em cima De uma proposta De um projeto De paz Então dizia O Papa João XXIII Quando uma pessoa Numa pessoa Surge a consciência Dos próprios direitos Nela Nascerá Forçosamente A consciência Do dever No titular De direitos Devem-se Reclamar Esses direitos Como expressão De sua dignidade Nos demais O dever O dever De reconhecer E respeitar Tais direitos Então os direitos Humanos São fundamentais E esses foram Declarados Nessa declaração Mundial Mas imediatamente João XXIII Acena Para o seguinte Que É uma necessidade Que junto Com a consciência Que se baseia Na responsabilidade Mútua E na interdependência Dos seres humanos Mas é também Um desafio Que requer Ser abraçado Dia após dia Então aqui Nós temos Essa observação É uma coisa É um projeto Outra coisa A sua concretização Na vida cotidiana Nas nossas atitudes A paz Dizendo o Papa É uma conversão Do coração E da alma Sendo fácil Reconhecer Nesta conversão Três dimensões E indissociáveis Desta paz Interior e comunitária E com isso Nós vamos terminar Esse nosso programa Citando as três dimensões Da paz Paz consigo mesmo Então Rejeitando A intransigência A ira A impaciência Como aconselhava São Francisco de Sales Cultivando um pouco De doçura Para comigo Para comigo mesmo Afim de oferecer Um pouco de doçura Aos outros Então primeiro Eu devo viver Em paz Comigo mesmo Segundo A paz Com os outros E O outro O familiar O amigo O estrangeiro O pobre O atribulado Tendo a ousadia Do encontro Para ouvir A mensagem Que traz consigo Então a segunda dimensão Além de eu cultivar A paz no meu coração Devo cultivar a paz No relacionamento familiar Relacionamento com os amigos Relacionamento com O vizinho Com o estrangeiro Com o pobre Com as outras pessoas Que eu vou encontrando E terceiro A dimensão Importantíssima Que o nosso Papa Francisco Tanto acentua A paz com a criação Eu não posso Destruir Esse meio ambiente No qual nós temos Que viver em paz Mutualmente E dividindo entre nós Os recursos Que tem Quantos conflitos Surgem por causa Dos recursos naturais Que são limitados E pior ainda São depredados Descobrindo a grandeza Do dom de Deus E a parte De responsabilidade Que compete A cada um de nós Como habitante Deste mundo Cidadão E ator Do futuro A política da paz Que conhece Bem as fragilidades Humanas E dela se ocupa Pode sempre Inspirar-se No magnífico De Maria Mãe de Jesus Cristo E Rainha da Paz Conta E aí Nossa Senhora diz Que a misericórdia Do Todo-Poderoso Estende-se De geração em geração Para todos Que o temem Manifestou o poder De seu braço Dispersou os soberbos Derrubou os poderosos Seus tronos E exaltou os humildes Lembrando De sua misericórdia Como tinha prometido A nossos pais Abrão E a sua descendência Então essa É a misericórdia Que nós esperamos Também Como dom de Deus Na nossa vida E ainda quero Terminar Dizendo Reafirmando A necessidade De além de afirmarmos Direitos Como diz aqui Os direitos humanos Precisamos urgentemente De incutir O respeito A consciência De que temos deveres Temos deveres A cumprir E isso até Um sociólogo Que nos visitou Aqui em Pelotas Em junho De ano passado Julho Sobeu o título De doutor Honoris Causa Da Universidade Católica Da Universidade Federal De Pelotas Esse doutor Boaventura Sousa Santos Numa declaração Dizia uma coisa Muito interessante Nós temos Uma carta mundial De direitos Falta-nos Uma carta mundial Dos deveres humanos Queira Deus Que um dia Seja escrita Essa carta Mas sobretudo Que todos nós Tomemos consciência Que aos exigir direitos Nós temos que cumprir Antes e juntamente Os nossos deveres Pense nisso Meu irmão Irmã Enquanto Lhes dou um grande abraço Também Neste início de ano Para que a paz E desejo Que a paz Possa reinar Na sua vida Na sua comunidade E na criação No ambiente Em que Você vive Deus seja louvado Obrigado pela audiência Seja um missionário Da evangelização Participe do Clube do Ouvinte Um oferecimento Rádio Universidade Uma emissora da Arquidiocese de Pelotas Os inimigos da vida Vem, ó Deus, nos defender Nos proteger Vem